Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Amigo é coisa pra se guardar e não pra com ele aprontar! O Natal se aproxima e a fábrica de brinquedos do Papai Noel trabalha a todo vapor! Cartinhas Papai Noel! Papai Noel! Ai, esta gripe está de lascar! Quero saber se devo atender o pedido desse garoto! É alguma coisa perigosa? Não, senhor! É que... Então atenda-o, Vinólio! Atenda-o! Apesar da minha gripe, devemos atender o máximo possível de crianças! Ah, tchau! Sim, senhor! Eu falho, ajude-me aqui! Temos uma encomenda especial, de alta tecnologia! Num certo país tropical... Mônica, não sei se a gente devia ter feito isso! A gente precisava, Magali! Mesmo assim, me sinto esquisito! É a primeira vez que fico de mal com Cebolinha! Ele andava merecendo, Cascão! Aprontou com todos nós! É verdade! Escondeu os meus docinhos! Deu nós no meu coelhinho! E até tentou te dar um banho, Cascão! Eu sei! Mas mesmo assim... Ele é o meu melhor amigo! Vou lá ficar de bem com ele! Ah, é? E sabe qual é a primeira coisa que ele vai querer? Que você o ajude num plano infalível contra mim! É, tem razão! Ele anda merecendo! É o único jeito do Cebolinha se tocar! Assim ele aprende a tratar melhor seus amigos! Ih, lá vem ele, gente! Hum... Então vocês continuam com esse negócio de ficar de mal comigo, né? Pensam que eu ligo pra isso! Pensam! Vocês vão ver! O Natal vem aí! O que ele quis dizer com isso? Hum... Que o Natal é a época de ficar de bem! Acha? Será? Os dias passam e na véspera de Natal... Cebolinha! Telefone pra você! É a Mônica! Fala pra ela que eu não posso atender! Puxa, filho! Você já não atendeu ao Cascão, nem a Magali! Eles não tinham ficado de mal comigo? E depois quero dormir cedo pra amanhã abrir meu presente! Ah, os patins que você nos pediu? Sim! E também uma outra coisinha que eu pedi pro Papai Noel! Que gracinha! Que gracinha! Ele ainda acredita! E faz muito bem! Pois mesmo gripado, Papai Noel sai pra entregar os presentes! Pachó! 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 Muito! O que você está procurando? O presente do Papai Noel! Querido, precisamos dizer-lhe uma coisa! É que... o Papai Noel... Viva! Está aqui! Sei lá que ele fez do jeito que eu pedi? Afinal, eu mandei foto e tudo! Iupi! Ela é isso mesmo! É igualzinho a mim! Ah! Olá, Cebolinha! Por que você não me contou? Mas eu não sei de nada! Calma, mãe e pai! Isto é um lobô que o Papai Noel fez pra mim! Espelo até a turma ver isto! Legal a sua boneca, Magali! Gostei mais do panetone! Já viram a minha bola? Só tem uma coisa chata! Não consegui falar com o Cebolinha! Nem eu! Nem eu! Já está na hora de fazermos as pazes! Vamos dizer que o desculpamos! Cebolinha! Vamos ficar de bem? Não enxam a minha paciência! Não liguem pro Cebolinha! Ele apenas faz tudo o que eu mando! Você tem um irmão gêmeo? Não! O Cebolinha Gola é o meu melhor e único amigo! Não preciso mais de vocês! Tchau! Puxa! Nunca pensei que pudessem existir dois meninos feiozinhos assim! Assim! Joga pra mim, Cenolinha! Êêêê! Ganhei! Ahahahahaha! É! Acho que perdemos um amigo! E tudo por sua causa, Mônica! Você e sua ideia de ficar de mal com Cebolinha! Mas... Perdi o meu melhor amigo! Tá bom! Algumas vezes ele tentou me dar banho! Mas tenho certeza de que foi sem querer e... Bolas! Poupouco! Esse foi o Cenourinha ou o Cebolinha? Todo de mal! Tô tão deprimida! Ahahahahaha! Deixa de ser gulosa, Magali! Ei! Volta aqui, Cenourinha! Ou melhor, Cebolinha! Ou... Hã? O que foi, Magali? O Cenourinha! Quer dizer, o Cebolinha! Agora que estão em dupla, são impossíveis! Hum! Hihihi! Somos demais! Iguaizinhos em tudo! Nunca mais falo com você! Nem com você! E daí? Estamos juntos! Vocês podem ficar de mal, que a gente não liga! Afinal, quem liga pra um pouquinho? Uma maglela? E uma dentúcia bobona feiosa golducha? Muito bem! Quem disse isso? Cenourinha ou Cebolinha? Quem sabe? Pois vou bater nos dois! Tente, dentuça! Hihihi! Agora que eu quero ver! Encomendei pro Papai Noel um lobô super forte! Ah, você quer briga, é! Tá bom! Foi você quem pediu! Que maravilha! É como assistir a mim mesmo, delotando a Mônica! Ah! O que eu fiz? Oh! Não foi forte o suficiente! É melhor cair bola! Cebolinha! É você, Cebolinha! Agora perdeu todos os parafusos mesmo! Hum... Acho que não! É só um robô! Olha! Oh! É mesmo! Aquele moleque do Cebolinha! Nos enganando com um robô! Ele não tinha um novo amigo coisa nenhuma! Hum... Tenho vontade de ir até lá e ver se ele também solta uns parafusos! Não, Mônica! Tenho uma ideia bem melhor! Pra dar uma lição de vez no Cebolinha! Cebolinha! Tá tudo tão quieto! Será que eles não vão vir atrás de mim? Ah! De novo! Agora é você! Hihihi! Hã? Aí! Boa, Cenourinha! Você é um grande jogador! E um grande amigo também! Muito melhor que o Cebolinha! Ei! Que história é essa? O Franjinha consertou o Cenourinha pra gente! E descobrimos que ele é super legal! Substitui você com vantagens! O quê? Se não for influenciado, não apronta com a gente! É ótimo em todas as brincadeiras! E ainda fala certo! 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 Viu? Como vê, Cebolinha? Não precisamos mais de você! Obrigada! Saiu tudo helado! Não era isso que eu queria quando pedi um lobô de Natal! Ah! Foi você, não é? Ainda bem que o encontrei! Papai Noel! O Vinólio comentou comigo o que você havia pedido! Só fui descobrir depois de ter entregado o presente! Que imprudência! Um robô nas mãos de crianças! Que perigo! Só atendemos a pedidos mais simples! Cadê ele? Olhe! Ah! Você volta comigo, amiguinho! Bem programado! Pode me ajudar na fábrica de brinquedos! Mas antes, vamos terminar as férias no Nordeste! E pra você, garotinho! Aceite uma lembrança do Papai Noel! Yohohohohohoho! Tchau, cenoulinha! Uma caixa de jogos! De que me serve se não tenho mais amigos com quem jogar? Para, Cebolinha! Nós seremos sempre bons amigos! A gente fica de bem! Oba! Isto é, se você prometer não bolar mais planos contra a gente! Oh! Claro! Claro! Então, vamos jogar? Ah! Mais pra cá! Mais pra cá! Aqui! Aqui tá ótimo! Venham! Hum! Sanduíche de minhoca! Olhe, Magali! Hehe! Vocês vão ficar de mal de novo? Não! Só vamos ficar de olho! Já estamos acostumados com você assim, aprontão! Um dia... Cuidado! Um maremoto! Fujam todos! Ah! Ah! Ô, João! Anda logo com esse conserto! Acho que vai cair uma baita tempestade! Calma, Zé! Isso não vai demorar um segundo! Cuidado! Olha o raio! Essa não! Uma poderosa carga de energia está caminhando pelo fio e está indo na direção da casa do... Cebolinha! Cuidado! Ele vai atirar o raio-fazer! Aaaaaaah! Epa! O que está acontecendo na televisão do Cebolinha? A carga de energia misturada aos transistores está produzindo um terrível efeito! Cebolinha! O que você fez com a nossa televisão? Mas, pai, não fui eu! Foi o Laio Fezer do celeado da televisão! Cebolinha! O que você fez com a nossa televisão? Você tem muita imaginação! Ela tá assim porque tá há muito tempo ligada! Vou desligar ela e... Quem vai te desligar sou eu! Hã? Quem falou isso? Você trouxe algum amiguinho pra assistir a televisão? Não! Não! Foi a... Foi a... 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 A televisão! Hã? Pai! Fale comigo! O que você fez com o meu pai? Ele não ia me desligar? Pois agora isso acabou! Sou eu que vou desligar vocês daqui pra frente! Lá, 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 lá! Puxa! Quase que eu perco a novela! Ah! Quer assistir a novela, é? Que parte você prefere? A parte do galão apaixonado? Hahaha! Meu amor! Cebolinha! Você viu o raio que caiu aqui perto? Hã? Ora, ora! Mais humanos para se submeterem ao meu comando! Hã? O que é isso, Cebolinha? A sua televisão fala com a gente? Vou falar com o meu pai pra ele comprar uma pra gente também! O que mais ela faz? Eu faço muito mais que isso, Dentuça! Dentuça! Ora, que televisão sem educação! Vou usar o Sansão e... Xiii! Lá se foi a televisão! O que? Pensa que pode comigo? Que tal um programa de terror para acabar com a sua valentia? Hã? Um rato! Ei! Eu vi esse filme! São aqueles ratos gigantes! E você? Que tal um filme catástrofe? Um maremoto? Hã? 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 Isso é só o começo! Esperem até eu soltar toda a programação que eu tenho! O mundo cairá aos meus pés! Todos estarão sob meu controle! Limparão meus tubos, as minhas válvulas! Formarei um exército de televisores! E nada, nem ninguém irá me impedir! Ahahahahaha! Nada! Ahahahahaha! Nada! Ahahahahaha! Ei! O que você vai... Sua vez de dar as cartas! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro historinhas!